Na verdade, eu tô me casando, não tô casando nada. Mentira, não tô casando nada. Gente, nós estamos aqui, na verdade, pra convidar todos vocês. Tudo dia, tudo dia. Eu, a Mirka Rothweiler. Eu, a Irma Follick-Schwaggen. Pra convidar pro show das primas, que vai acontecer dia 10 de novembro, lá no Salão de Atos da Unigine. Às 19 horas. Às 19 horas. A gente montemo, né, Irma? Eu, a Irma e o nosso pinto de estimação, um mega show pra vocês assistirem e darem muitas gargalhadas com as primas em uma hora de espetáculo, né, Irma? É, mais ou menos uma hora, né? A gente tenta fazer uma hora de humor pra cada um. Então, nosso humor é simples, é pra toda a família assistida, bastante risada, levar pai, mãe, tio, sobrinha, sogra, né? Só quem levar sogra tem que levar de morta, não pode deixar. Não deixa lá pra nós, já chega a minha pra me incomodar em casa, né, Irma? É Deus o livre. Então, fica o convite pra todos os assistidores que falam, né, que estão escutando a gente por esse parede. Aqui nós temos aparecido na televisão? Eu não... É, na TV... Ah, na TV que nós temos aparecido? Ah, na televisão, que isso? Lá na... No canal Ijuí, Irma. No canal Ijuí, é verdade. E mais uma coisa muito importante. A gente chegou daqui. Então, vem assistir um humor de Ijuí com artistas daqui, com brincadeiras daqui, com a cultura daqui da nossa cidade, né, Irma? Tudo daqui. Tudo daqui, verdade. E não esqueça, um domingo, às 19h, onde, Irma? Lá no salão de atos da Unijui. As primas. Um beijo, meus amores.